Na noite de quarta-feira, quatro pessoas foram encontradas amarradas dentro de um quarto de uma residência na rua 28 de junho, Jardim Tupinambá, em Maringá. Segundo informações, uma pessoa que estava na frente da casa foi rendida por dois homens, um encapuzado e outro de cara limpa. E quando tentou reagir ao assalto, foi amarrada dentro de um dos cômodos com mais três pessoas que estavam na casa. Os bandidos reviraram todo o local em busca de dinheiro, mas encontraram apenas cheques. Levaram cerca de três mil reais celular e joias. Eles foram amarrados e deixados em um dos cômodos e alguns objetos, joia, dinheiro e cheques foram levados da residência. E eles também ameaçaram as vítimas dizendo que não saíssem do cômodo, demorasse um certo tempo depois que eles deixassem a residência, para evitar já esse acionamento imediato da polícia que poderia culminar na prisão desses autores. Nós também temos a situação de que as pessoas não foram agredidas com agressão física, apenas a questão psicológica e o fato de terem sido amarradas na residência. E as vítimas também não relataram o envolvimento de nenhum veículo, porque os elementos chegaram a pé e deixaram o local, eles não ouviram nenhum barulho de carro ou de moto. Legenda Adriana Zanotto